Música Não vou levantar cedo porque agora eu sou patrão Aluguei meus imóveis pra viver na curtição Meu carro é rebaixado, eu tenho um belo V8 Também tenho Ferrari, Lamborghini, eu uso à noite Tô com a vida ganha, eu gosto de ostentar A mulherada pira querendo me acompanhar Em casa tem piscina, elas já foram pra lá Tô causando, escolhendo qual das gatas Eu vou pegar, pegar, pegar Partiu bora pra festa, já vai começar Eu gosto de beber, só tô querendo beijar Partiu bora pra festa, já vai começar Eu gosto de beber, só tô querendo beijar Beijar, beijar Música Não vou levantar cedo porque agora eu sou patrão Aluguei meus imóveis pra viver na curtição Meu carro é rebaixado, eu tenho um belo V8 Também tenho Ferrari, Lamborghini, eu uso à noite Tô com a vida ganha, eu gosto de ostentar A mulherada pira querendo me acompanhar Em casa tem piscina, elas já foram pra lá Tô causando, escolhendo qual das gatas eu vou pegar Pegar, pegar, pegar Partiu bora pra festa, já vai começar Eu gosto de beber, só tô querendo beijar Partiu bora pra festa, já vai começar Eu gosto de beber, só tô querendo beijar Partiu bora pra festa, já vai começar Eu gosto de beber, só tô querendo beijar Partiu bora pra festa, já vai começar Eu gosto de beber, só tô querendo beijar Beijar, beijar